Olá amigos e amigas do canal! Hoje vamos falar de um pássaro que é muito querido e admirado pela sua beleza e pelo canto. Hoje vamos falar do pássaro-papagaio. Por favor, fique até o final, pois vou informar algo importante sobre esse pássaro, principalmente sobre sua importância na literatura brasileira. O papagaio é uma das aves mais encantadoras do Brasil e do mundo. O papagaio tem origem nas regiões tropicais da América Central e do Sul. Com sua beleza exuberante, plumagem vibrante e cores exóticas, o papagaio é verdadeiramente um espetáculo da natureza. Seu canto melodioso é reconhecido como uma sinfonia alegre e vibrante, que enche o ambiente com alegria e vivacidade. Quanto ao seu habitat, os papagaios são encontrados em diversas partes do mundo, incluindo países como Brasil, México, Austrália, Indonésia e África. Essas aves são adaptadas para viver em florestas tropicais, savanas e áreas arborizadas, onde encontram alimentos, abrigo e condições favoráveis para a reprodução. Em relação à alimentação, o papagaio é conhecido por sua preferência por frutas, sementes, nozes e néctar. Seu bico forte e curvo permite que eles quebrem cascas e extraiam a polpa das frutas com facilidade. Além disso, eles também se alimentam de flores e brotos tenros, complementando sua dieta com nutrientes essenciais. Quanto à reprodução, os papagaios são monogâmicos e formam laços afetivos duradouros com seus parceiros. Eles constroem ninhos em cavidades de árvores e as fêmeas põem ovos, geralmente de dois a quatro, que são incubados por ambos os pais. Após a eclosão, os filhotes são cuidados e alimentados pelos pais até estarem prontos para explorar o mundo por conta própria. O papagaio sempre encantou escritores, poetas e artistas, que o mencionam em suas obras. Dentre os escritores brasileiros, José de Alencar, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e Mário de Andrade fizeram referências ao papagaio em suas criações literárias. José de Alencar, em seu romance Iracema, descreve poeticamente a presença do papagaio nas florestas brasileiras. Carlos Drummond de Andrade, em seu poema O Papagaio, ele retrata a imitação e a liberdade que essa ave representa. Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, faz referência ao papagaio como um símbolo do sertão brasileiro. Mário de Andrade, em sua obra Armacunaíma, também menciona o papagaio como parte do folclore da cultura brasileira. Os povos antigos já criavam papagaios como animais de estimação e os admiravam por sua capacidade de imitar sons. Essa habilidade faz do papagaio uma ave única, capaz de reproduzir tanto o canto de outras aves quanto a fala humana. Essa característica torna o papagaio ainda mais especial e querido por todos. Em homenagem ao papagaio, essa ave adorada e símbolo de alegria e descontração, queremos destacar a importância de valorizarmos e preservarmos sua presença em nosso meio ambiente. Que seu canto melodioso e suas cores vibrantes sempre encham nossos corações de felicidade. O papagaio, eternizado nas obras de grandes escritores como José de Alencar, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e Mário de Andrade, continua a ser uma fonte de inspiração para celebrarmos a natureza e a riqueza da fauna brasileira. 10 Características do Papagaio Aqui estão 10 Características do Pássaro Papagaio 1 Cores vibrantes Os papagaios são conhecidos por suas penas coloridas e brilhantes, que variam entre tons de verde, azul, vermelho, amarelo e laranja. 2 Bico forte Eles possuem um bico curvo e poderoso, perfeito para quebrar nozes, frutas e sementes. 3 Inteligência Os papagaios são considerados aves inteligentes. Eles podem aprender a imitar sons, palavras e até mesmo frases completas. 4 Sociabilidade São pássaros altamente sociáveis, formando fortes laços com seus donos e outros membros do grupo. 5 Longevidade Os papagaios são conhecidos por sua longevidade. Muitas espécies podem viver por várias décadas, com algumas chegando a mais de 80 anos. 6 Comportamento vocal Eles são famosos por sua habilidade de imitar sons e vocalizações. Além disso, usam vocalizações para se comunicar com outros membros do grupo. 7 Hábitos alimentares Os papagaios são principalmente herbívoros, se alimentando de frutas, sementes, nozes e vegetais. 8 Apego emocional Essas aves têm uma capacidade notável de desenvolver vínculos emocionais com seus donos e demonstrar afeto. 9 Habilidades de voo Embora muitas espécies de papagaios sejam capazes de voar, elas também são habilidosas em escalar, se pendurar e se movimentar em diferentes superfícies. 10 Variedade de espécies Existem mais de 370 espécies diferentes de papagaios, com tamanhos, cores e comportamentos variados, adaptados a diferentes habitats em todo o mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para continuarmos a produzir mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!